Aqui o trabalho é diário, faça chuva ou faça sol. Os atletas do Clube Esportivo União se esforçam nos treinos para o Campeonato 2020 em que a equipe volta a disputar a primeira divisão do Paranaense. O elenco conta com nove jogadores que disputaram a segunda divisão e 15 atletas novos. O comando da equipe está nas mãos do treinador Rafael Bahia, que é carioca, mas chegou a treinar o Criciúma de Santa Catarina no Campeonato Catarinense e teve uma breve passagem pelo Azuriz de Marmeleiro. O grupo ainda não está fechado, a gente precisa de algumas peças para compor o elenco, mas a gente está bem motivado para o início do campeonato. A equipe está treinando a todo vapor porque a estreia na primeira divisão do Campeonato Paranaense já está marcada. Será no próximo dia 18, aqui em Francisco Beltrão, no estádio Anilado, contra o Atlético Paranaense. Antes disso, os jogadores fazem um amistoso aqui em Francisco Beltrão no próximo domingo. Nossos trabalhos são baseados em jogos muito reduzidos, a gente dificilmente abre o campo. Então esse tipo de amistoso é justamente para que a gente consiga ver os jogadores nas próprias posições, para ver como é que eles se adaptam, como é que eles se adequam em um espaço maior do campo. A gente acredita que já vai ter um bom resultado vendo eles taticamente. A situação financeira do clube também já está bem encaminhada. Os patrocínios ainda estão abertos, mas todas as 60 placas do estádio Anilado já foram vendidas. Mesmo com o suporte, o treinador da equipe sabe das dificuldades, sobretudo na estreia contra o Atlético. Mesmo que eles venham com o Sub-23, a gente sabe que são jogadores de muita qualidade, que já compõem o grupo do profissional. Jogo difícil, a gente sabe das dificuldades, é um time que vai brigar pelo título, mas com certeza a gente vai em busca da vitória. Em contrapartida, a equipe contará com jogadores experientes, como o atacante Marcelo Regis. Ele já jogou em sete equipes de renome e no ano passado ajudou o União a subir para a primeirona. Já pensava em se aposentar, mas com a subida do clube, resolveu postergar o merecido descanso. A gente enroiu o osso na segunda, agora vamos pegar um pouquinho do filé mignon na primeira. Se esse filé mignon vier com um troféu no final, encerra com honraria, né? Aí com chave de ouro, aí com certeza, papai do céu já vai abençoar bem demais, já está na hora da gente também pendurar as chuteiras e abrir espaço para quem está vindo.